Oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é o Lucas Não conhece o Lucas Sou eu, tô repaginado Ah, o Lucas mudou sua roupinha do Roblox Começando de visual novo Começando de visual novo, pentei o cabelo Pentei o cabelo e comprei uma camisa nova Comprei uma camisetinha Tô bonito Tá lindo E aí galera, o que você achou da roupinha do estilo novo de Momozinho? Deixe nos comentários aí, hashtag eu amei se você gostou Bem gente, eu estou do mesmo jeito, tá? Não mudei, eu gosto da minha roupinha Continua feia Mas fiquem ligados que amanhã a gente vai mostrar nossas novas roupinhas de Minecraft Pois é Pode ser que daí fique diferente a minha, amor É, roupinha nova de Minecraft Mas Momozinho, você viu onde eu trouxe você para jantar hoje? Não me é desconhecido desse lugar não Você não conhece aqui? Conheço, não me é estranho Onde que é? Trouxe você para Siri Cascudo Siri Cascudo, com o meu famoso sanduíche de Siri A Burger de Siri Exatamente, a Burger de Siri Galera, se vocês também tem o sonho de vir para o Siri Cascudo Vai deixando aquele seu super like, Marmota E quero ver aqui pelo menos 7 mil likinhos E ó, queria falar pra vocês Feliz 2018 Feliz 2018 Tô com um tampão aqui de orelha de 2018 É verdade, 2018 É, tinha presente de novo de grátis no Roblox Eu fui lá, peguei, que é isso aqui Vamos ver, o que o Plankton quer? Ei, você precisa da fórmula secreta A gente agora tá aqui pra roubar a fórmula O problema é ser o Plankton Você falou que você me trouxe aqui pra comer Mas na verdade você tá trabalhando pro Plankton Pode ser? Dinha, você não tem vergonha não, Dinha? Não tenho E agora? Agora entra na porta ali, ó Ai, na porta Ai, eu caí Ai, que eu não vou comer Não, 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 não Cai ali, posso ter morrido Mas ninguém viu Pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser o quê? Vamos lá, ó A Bob espoja A Bob espoja Ele não pode ver nós Olha, matou você, mamão Ele não gosta muito de mim, amor Vamos lá, o que a gente passa aqui? Bob espoja não gosta muito de mim Tem que ir pelo hambúrguer ou tem que ir pela espátula? Eu não entendi ainda Eu não entendi também Nossa Tem que ir pelo hambúrguer Só que o hambúrguer ele vira Ele vira Então você tem que esperar ele virar Ah, passei Entendi Agora eu vou vir pela batata frita Olha, ele vira ali Agora virou Agora não é spike Cuidado que o último ali também vira O último também vira Ai, meu Deus, passei Ai, batatinha É que tem que vir pela batata Ai, tem que vir a batata certa Tem que vir Acho que é a primeira ali da esquerda, amor Deve ser a primeira da esquerda Porque eu passei por uma morrer Aqui, é a primeira da esquerda mesmo Bob espoja, eu pensei que nós era amigo Essa aqui eu vou tentar a do meio Não, não é a do bem Não, não é a do bem A do bem, a do bem Yasmin, você vai em qual? Ô, Bob espoja é maligno Como vocês vão? A gente já foi É justo, mamão Aqui, ó Essa aqui é a última, mamãozinho Você fez a gente fazer um trabalho sujo pro Plankton aqui Ai, mamão, eu não sabia Eu pensei que a gente ia vir comer Porque a gente tinha falado pra comer aqui só Ai, meu Deus, bolhas Tem que vir pela bolha A Dead End, como assim? É, sem saída, não tem saída Mas tem sim Porque vai aparecer umas bolhas ali Daí você pula Tá, pelas bolhas Aí você vai pro outro lado Beleza Cheguei do outro lado aqui Ô, Bob espoja é meio sujinho pra fazer o hambúrguer, né? Não é, Bob espoja Quero limper Cadê as bolhas, mamão? Tá tudo meio bagunçadinho aqui, né? Tudo meio sujinho aqui, né, Bob espoja? Caiu, mamã? Caiu Pareceu bolinha, hein? Então vocês deviam ir Ai, peraí Que ele dá pouco duplo Elas ficam subindo Eu tenho que tomar cuidado É difícil Ai, fui, consegui É muito sujo Bob espoja, pelo amor de Deus Não sabe fazer o hambúrguer Eu sei cozinhar muito melhor Também que eu sou um exímio cozinheiro, né? Não dá pra comparar É praticamente um chefe É praticamente um chefe Ô, amor, o Plankton tá aqui de novo Ele chegou aqui também Ai, o que ele quer agora? Ele falou que é pra gente ir rápido E pular naqueles caminhos ali Dos sanduíches Tá A gente meio que vai voltar pra onde a gente veio Ok É, tem que ir pelo sanduíche aqui, ó Tem que ir pelo sanduíche Porque o chão Nossa, o sanduíche dá um pulão louco em você Como assim? Pulo em um sanduíche pra você ver Você vai dar um pulo mais louco da tua vida É um pulo meio É um pulo transcendental Transcendental Ai, meu Deus, que louco Meu Deus, tô aqui Dá coisinhas estranhas Vem, mãe Vem que você consegue, mãe Pela porta Pela porta? Pela porta, é Você passa em porta Você é uma porta, gente Nossa, que coisa aí Oi Ha 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 Aquele padrão de bandeira deve ser o código para o cofre Nossa, e agora? Mas como que eu troco? Ah, tá Então é primeiro Primeiro é essa Depois é essa Depois é essa E depois é essa Você é sensacional Você passou um Eu sou sensacional Primeiro é essa daqui Essa é sensacional Depois é a amarelinha Depois é a vermelhinha Depois é a Zuzinha Mano, é dinheiros, na verdade Dinheiros Eu quero dinheiros Eu quero dinheiros Seu Ciro Cascudo Mãe Como que vai ser o bolso, mãe? Meu bolso tá meio Acabe isso aqui, mamãe Acabe Eu não quero mais a fórmula, não Vou pegar dinheiro Vou pegar dinheiro também Vou pegar dinheiro É muito melhor Passei Eu acho que tá bom Eu quero dinheiros E agora? Agora pra nós Mas a gente já comeu A gente nem comeu ainda direito Vamos nessa aí, mamãe Ai, meu Deus Acho que é porque, meu Deus Meu Deus Mamãe, cuidado Meu Deus Velocidade Isso aqui é louco Vamos lá Ah, manda os parquinhos aqui Meu Deus Tem uma estrelinha Ah, não É a polícia Mamãe, a polícia tá atrás de nós já Não tem que fugir Ah, eu morri no finalzinho Não, não, não Não sei se era o finalzinho, mas Morri Ah, vai Lucas Brown Meu Deus, a polícia tá muito atrás de nós, mamãezinha A polícia tá, mamãe A polícia não gosta de nós Só porque nós Só porque nós roubou os segredos Doceira e cascudo Ah, mas isso aí é de boa, gente Isso aí é de boa Eu não sei pra que é tanto segredo Sabe por quê? Eu acho isso muito errado Sabe por quê? Ele não fala os ingredientes Vai que eu tenho alergia É verdade Eu quero saber se eu não tenho alergia Exatamente Eu preciso saber dos ingredientes Vai que eu tenho alergia E qual caso é pra gente ir, amor? Não sei, amor Eu vou falar do Bob Esponja Vamos ver do Bob Esponja primeiro Oi, Bob Esponja Entramos Bob Esponja tá aqui Oi, Bob Esponja Abriu a porta Vai encontrá-lo E evite o Gary Tá Tá, evitei o Gary O Gary me matou Será que você não é pro Gary, mamãe? O Gary me matou, meu amor Uh, uh Dá pra passar aqui Tá, tá, tá Passei aqui Meu Deus O Gary tem em todos os lugares O Gary é muito... Qual que é o botão? Como assim, o botão? Tem uma porta ali, mamãe Você tem que entrar na porta Ah, tá Não tá aí, não Tá na porta Ah, Gary Achei o botão Achei o botão Meu Deus Eles compraram novos Gary Tem novos Gary Tem novos Gary Eu achei o botão Mas é aí Tá, eu cliquei no botão E agora o que que fez? Ah, abriu a porta ali, ó Abriu a porta ali, ó Clica no botão Clica no botão Eu cliquei Não, mas clica de novo Porque senão ela fecha Aqui, ó Clica Cliquei Ah, só funciona pra você Vai, vai Eu tenho que Você tem que Você tem que clicar aí, mamãe Tá bom Entendeu? Agora eu vou então Você clica e tem que ser rápido Porque o Gary Não O Gary me matou, amor Mas você tem que ser muito rápido Pera Eu sei É o que eu falei Nossa, que maldade Tem que ser rápido Muito rápido Ó, o Gary tem um negocinho verde Atrás dele que também mata, viu Eu reparei Ele solta tipo um pum Mas onde que tem o negócio de tchulhi? O negócio aqui, mamãe Aqui não tem o Ah, aqui não tem mesmo Não tem o quê? O checkpoint Não, não tem Você morreu também Morrei Eu tô aqui O Gary tá dormindo, amor Conseguiu, mozinho, pera aí A hora que você entrar nessa sala O Gary vai tá com sono 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 O Gary é sono lenta Consegui passar, consegui Eu tinha uma chave ali Entra, entra, entra Tá Vem, não, entra Vem, o Gary tá dormindo O Gary tá dormindo Beleza Não, não, acorde o Gary A fórmula tá na concha do Gary Na concha do Gary Como assim? O Gary é chão Vai procurar Vamos, pega aí Tá embaixo do Gary Peguei, peguei, peguei O Gary tá dormindo Ai, aqui tem um papelzão ali Meu Deus da fórmula Estamos dentro do Gary Meu Deus do céu Agora temos que pegar a fórmula Que a gente tá dentro do Gary Aqui, aqui, aqui Tem que descer aqui Tem que descer aqui, ó Meu Deus do céu Ai, bate a cabeça Nossa, o Bob Spons Tá alimentando bem o Gary Nossa, quero ser Eu quero ser o animal do Gary Meu Deus do Bob Spons Tá melhor que esse Gary aí, meu irmão Tá vivendo, hein, malandro Ai, cuidado, Momo A hora que você passar Não dá pra ver, mas ó A hora que você passa Tem essa maliglicência Ah, você tem que Avoidar isso aqui, gente É, padrão, né Padrão Vamos ver aqui Isso aqui não são as fórmulas, não Que o Gary comeu? Nossa, eu tô comendo as fórmulas Esse Gary, esse Gary Parece que o Bob Spons Não alimenta ele Come mais do que não sei o que, hein Deus do céu, viu Sobe tudo aqui Vamos ver aqui Ih, amor Trato marrom do Gary Ih, meu Deus Ah, mas é fácil Trato marrom do Gary é fácil Ele tem um sistema digestivo bom Ele, isso aí Quer dizer que as comidas Estão fazendo bem pra ele E agora? Conseguimos O que aconteceu aqui, ó Eu fiquei sabendo Que tem um badge secreto No mapa Vai encontrá-lo E o que que ele falou? Uma lista de mercado Eu fui tudo isso Atrás de uma lista É, não era Olha, lista de mercado Não é lista de ingredientes? Pode ser, amor Pode ser Pode ser Muito inteligente da sua parte Ele que é tonto Mas viu, fica quieto Ele é tonto, ele não sabe Ele acha que é uma lista de ingredientes Ah, é verdade Agora nós sabemos ingredientes Não é viu ali que não tem alergia a nada Então tá beleza E ele não vai poder copiar É verdade Entendeu? Porque ele é tontão E ele acha que é Mas eu não achei nenhum badge Eu não achei badge Eu não achei badge Você quer ter uma porta aqui? Tem uma porta aqui? Não Mas tem alguma coisa atrás dessa porta Mas não dá pra ir Onde pode estar o badge? Aqui atrás? Não Não Nossa Não tem A hora que você pula Você é meio que Peraí Aqui tem um mapa No mapa Provavelmente deve ser aquela lá na casa do Patrick A gente não foi, né? A gente não foi A gente foi direto pra casa do Bob Spoon Ia saber que tinha as coisas, né? Mas gente, o importante É que O que aconteceu com você é uma luz Eu peguei a velocidade Meu Deus, que medo O importante é que Plank não conseguiu Nem com a nossa ajuda Essa lista Dos ingredientes A fórmula secreta do Siri Hamburger de Siri Pois é, galera Mas galera, se vocês gostaram Se já sabem Deixa aquele super like Marmota de vocês Maravilhoso Embaixo que a gente fica muito feliz da vida, hein? É isso aí, galera Deixa eu mandar aqui um oizinho Pra quem joga com a gente A Jajagós A Yasmin E a Taina Valeu Por ter jogado com a gente, galera Um grande beijo E a gente se vê agora No próximo vídeo É isso aí, galera Um enorme abraço pra todos vocês Falows E fui, gente Vamos lá, você sumiu Pensa fora Eu pegando esses negócios E o teto da vazada Pra você sair Eu tô andando pelo mapa aqui Ah, tá Ok Tô me divertindo pelo mapa Tchau pra você Tchau 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 Tchau